E aí Malanta, bem-vindo ao In The Kitchen. Como é que estás? Como é que estão as coisas aí em Cabo Delgado? Olá Regina, estou muito feliz por estar aqui no teu programa. Estou muito, mas muito bem. É uma realização para mim estar a passar por esta entrevista, sendo que há uns sete, oito meses eu vos acompanho, então tenho sempre assistido, tenho visto os artistas que passam por aqui. E é uma oportunidade muito boa para mim, por isso que estou muito feliz. Boa! Eu estou ansiosa para ouvir sobre o projeto que vais apresentar, mas antes disso, passa-me a dar uma breve apresentação. Quem és? Quem é o Dimalanta? Chamo-me Dimalanta, para quem não me conhece. Sou um rapper, ativista social e defensor dos direitos humanos de Cabo Delgado. Uso a minha arte para conscientizar as pessoas, para inspirar, para motivar e tocar também, de alguma forma, em assuntos que, de alguma forma, assuntos que afetam o nosso país. Então, como artista, nós todos temos vários pontos de inspiração, ou como é que começamos? Às vezes é alguém que fala conosco, ou é por um acidente. Para ti, como rapper, qual é que foi o momento que aquilo despertou que eu quero ser rapper? Sim, com certeza. Todo mundo tem um ponto de partida, não é? Houve sim um momento. Eu começo a fazer o rap no final da quarentena. A quarentena foi um momento em que muita gente se descobriu, muita gente saiu da caixinha, não é? Eu comecei, foi mesmo após uma situação problemática, não é? Eu estive sozinho, foi uma época de isolamento, tinha conflitos familiares. E eu cheguei a um estágio de depressão muito, mas muito, digo, muito intenso, muito forte, que tentei, não é? Tentei o suicídio, mas de alguma forma consegui escapar e hoje sou o grande rapper. Então, só para dizer, não façam isso, não tentem tirar a vida. A vida é muito boa, a vida é bela para ser vivida. De lá eu comecei a fazer escritas, poesias, e pensei ainda em começar a cantar aquelas poesias numa instrumental, numa batida, e resultou, não é? Resultou, dali comecei a fazer rap, mas também durante este percurso eu ouvia muito músicas de artistas como Nicotina KF, Meu Ídolo, não é? A Zagaia, o Valete, o Prodígio, eu escutava muito essas músicas, o Fenix, a RDC. E a minha escrita era inclinada um bocadinho a uma crítica social. E dali eu comecei a fazer o rap de intervenção social, não é? E seguindo a veia artística destes artistas que eu aqui mencionei, eu comecei a fazer minhas escritas, mas ligadas à intervenção social, a críticas. Eu, desde sempre, fui muito crítico. Fui muito de pesquisar, mas não me convencem facilmente. E eu inclinei-me mais neste nicho e comecei a fazer rap. Bom, a notoriedade começa quando eu concorro num projeto, um concurso do projeto oferecido pela Fundação Azul. E este projeto chama-se Perspetiva Mais. E eu participo deste concurso e sagro-me como vencedor do concurso. E dali que eu percebi que, de verdade, é isto que eu quero fazer, isto que eu sei fazer, isto que eu posso fazer. E, desde então, não parei. Faço minhas músicas. Eu acho que é basicamente um histórico, um historial de Malante enquanto artista. Ok. Falando com muitos artistas, não só do Maputo, mas das outras províncias, existem grandes desafios, principalmente para artistas emergentes. Então, falando já da tua cidade, da tua província, o que é que achas que deveria ser feito para melhorar as condições para artistas emergentes, principalmente rappers emergentes? Em termos de infraestruturas e plataformas locais de promoção da música, porque o que falha muito no nosso país, mas principalmente na nossa província, é a questão de promoção. Poucas plataformas, poucos canais, tanto televisivos quanto espaços, existem. Pouquíssimos mesmo existem e isso faz com que a promoção da música não tenha, a promoção da música das pessoas que estão cá, seja um bocadinho doentia. O que faz com que os artistas não tenham aquele reconhecimento, aquele renome, aquele boom, aquela explosão. Tirando isso também, eu acho que a criação de estúdios musicais a preços acessíveis, porque o que nos tem desgastado tanto como artistas, são os preços exorbitantes que os estúdios locais têm oferecido. Isto faz com que, de alguma forma, nós fiquemos limitados em gravar. Por exemplo, eu gravo em seis meses duas músicas, porque tenho reservado um período para amelhar valores monetários e depois uso os mesmos para poder fazer o pagamento nos estúdios. Então, a criação de estúdios com o intuito de receber e promover novos artistas, eu acho que, de alguma forma, faria com que o fortalecimento da indústria musical em Cabo Delgado se materializasse. Também, realização de festivais, eu acho que é uma cena que acabou morrendo um bocadinho, por causa do contexto em que Cabo Delgado encontra-se. Mas, penso e ouvi, escutei que, em Cabo Delgado, penso que, anteriormente, havia muitos, mas muitos saraus culturais, muitos shows, muitos castings e ali dava para descobrir novos artistas e, de alguma forma, materializar o seu crescimento. Mas, também, uma das cenas boas que eu posso aqui afirmar é que já existem locais para boostar artistas. Temos a incubadora InfoArte da Fundação Azul, temos também a Casa Provincial de Cultura, que oferece alguns treinamentos. Temos o MuseArte, que também é um espaço onde os jovens criam, reciclam e unem o útil ao agradável. Unem a sua arte com a sustentabilidade ambiental. Eu acho que programas assim deveriam ser massificados, de modo que pudesse crescer o nicho artístico em Cabo Delgado. Não descartaria também a criação de políticas locais que pudessem incentivar a produção, a distribuição e a partilha dos conteúdos locais, não é? Nos grandes canais televisivos, faz-se muito vídeo em Pemba, faz-se muita música, mas há uma partilha muito limitada, não é? Por conta desta inexistência destas plataformas. Muito importante, muito importante. Esperemos que aconteça em algum momento, algum dia. Em termos do projeto que vais apresentar, podes falar um bocadinho do que vais trazer aqui para a 16 Neto? Sobre o projeto que vais apresentar na 16 Neto, eu o intitulo de República Popular. A República Popular, por quê? Faço uma sátira entre a República, mas também o Rep, que é uma das forças interventoras muito contundente e, de alguma forma, contribui para a mudança social. E sabemos que uma república popular é dominada, desculpa, é liderada pela democracia, onde o povo tem palavra, o povo tem argumento, o povo tem algum papel de importância. E temos testemunhado, atualmente, bastante, muita, mas muita violação dos direitos humanos em Moçambique, uma governação não muito desejável. Temos o caso de violência, ratos, abuso de poder. Então, neste projeto, a República Popular, retrato nas minhas músicas e uso este projeto para criar um espaço de reflexão, um espaço em que as pessoas se colocam a pensar e analisar o status quo, mas também, de alguma forma, chamá-los à solidariedade, a apoiar, a motivar e, de alguma forma, construir resiliência nos moçambicanos. O nome surge, o nome da República Popular surge de uma das minhas GPS, que ainda está em processo de lançamento, onde trabalhei com artistas como Ivandro Sigaval, e usei trechos de uns argumentos do Fred Josias e, de alguma forma, vamos, vamos, vamos partilhar muita informação, vamos partilhar muita informação, muita reflexão no projeto República Popular. Altamente, vai ser um autoshow, eu já tenho meu bilhete, então convida aí o pessoal. Com certeza, gostaria de convidar a todos para poderem se juntar neste sábado ao show na 16 Netos, para virem e ouvirem República Popular, diretamente de Cabo Delgado. Eu prometo para vocês que não vão se arrepender e até... Muito, muito obrigada, Dimalanta, bom ensaio e até lá. Não te amo, não te querem, não, não te querem, só fazem abuso da sua ingenuidade. E aí E aí E aí E aí